Abertura 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 Quero ser aquilo do meu coração Quero ser o seu vento E eu sei que você Ao seu lado deve estar Que eu tenho que te mandar Amei Quero ser o parecido com você Parecido com você Vai, vai, vai É meu exército, contigo é meu amigo Vai, vai, vai É meu exército, contigo é meu coração Vai, vai, vai É meu exército, contigo é meu amigo Vai, vai, vai É meu exército, contigo é meu coração 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 Obrigado.